Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 19 de junho, segunda-feira. Mais uma semana se inicia. Vamos enfrentar esta semana de cabeça erguida, louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Pedindo as bênçãos necessárias e até com os cachorrinhos já latindo, participando do programa. Então vamos lá. O Evangelho de hoje de São Mateus capítulo 5 versículos de 38 a 42. Oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós estamos continuando com essa passagem, né? Você vê que o tempo comum, nós temos uma sequência. Nós vamos caminhando. Então lá Jesus estava explicando lá atrás que ele não veio para mudar nada da lei. Eles estavam confundindo. Mas que ele veio para dar pleno cumprimento. Ou seja, eu venho até ensinar vocês a olharem para a lei da maneira correta. Então, olha como que era, vocês viviam a lei. Olho por olho e dente por dente. E o que era o olho por olho e dente por dente? A forma de justiça que eles entendiam era que se alguém te fez um mal, você podia fazer um mal para aquela pessoa da mesma forma. Então, se alguém foi lá, sei lá, e te deu um murro, você podia dar um murro, não dois. Se alguém foi lá e, sei lá, matou um animal teu, você tinha o direito de ir lá matar um animal dela, não dois. Então, por isso que é olho por olho, dente por dente. É na mesma medida. E a gente fala assim, meu Deus, mas era assim. Mas é interessante porque era assim, porque na prática era pior. Se alguém desse um murro, o outro lá e matava a pessoa. Se alguém matasse o animal, ele ia matar o rebanho inteiro do outro. E eu quero só parar para a gente poder pensar o quanto o que o outro nos faz de mal pode nos levar a sermos pior do que ele. A maldade do outro pode nos tornar pessoas piores, num grau de maldade muito maior. A gente pode, às vezes, até pensar isso na nossa mente, o quanto que isso é forte. Às vezes, a gente não mata ali na ação, mas mata na mente. Quantas pessoas que eu já atendi, falaram, padre, eu desejei a morte de fulano, eu desejei a morte de beltrano. Então, assim, e a pessoa até faz essa confissão preocupada. Nossa, como que eu cheguei a fazer isso, né? Poxa, não era para fazer isso, não era para chegar nesse nível. E por que eu quero bater nessa tecla? Porque a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o ódio, quando ele toma o nosso coração, ele pode nos tornar pessoas más. É um grande desafio não deixar que a maldade do outro nos torne pessoas más também. É um grande desafio. Então, a gente precisa ter sempre isso. Não, quem é mal é o outro. Eu não posso me igualar. Padre, mas ele me fez isso, eu também quero fazer. Não, o outro é ruim. É a essência do outro, não é a tua. Não estrague a tua essência. E é interessante porque as pessoas que vão para o lado da vingança, e muitos filmes mostram isso, a vingança não satisfaz. Não satisfaz. Ah, mas eu vou ficar de braços cruzados. Irmão, tem coisas que vai ser a vida. Vai ser a vida. É a vida que vai fazer. Nós não podemos aí nos colocar como justiceiros. Se não cabe, se não consegue ali na justiça dos homens, no sentido de se fez o mal, entra com o processo. Mas nós não podemos ser justiceiros, porque eu me torno pior do que o outro. Eu me torno pior do que o outro. É este o ponto principal. Então, olha como que era feito. Olho por olho, dente por dente. Você podia ser justiceiro. E eu falo para você, não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece ele também à esquerda. E aí, entre aquelas pessoas que vão ler a Bíblia de maneira fundamentalista. Nossa, padre, leva um tapa aqui, eu vou oferecer aqui. Não, não vai para o concreto. Mas o que Jesus está dizendo? Não pague na mesma moeda. Oferece o bem. Oferece o bem como resposta ao mal que o outro faz. É incrível, em muitos atendimentos que eu faço, é esse o movimento que eu tento causar ali. Que a pessoa está ali oferecendo o mal com o mal. Respondendo o mal ao mal que veio. Não muda o resultado. A partir do momento que eu tento oferecer o bem como resposta ao mal que veio, aí sim existe a possibilidade de mudar o resultado. Mas enquanto eu estiver respondendo na mesma moeda não muda. Não muda de maneira alguma. Ah, padre, mas é muito difícil. Concordo. Mas é esse o caminho. Você entenda que é esse o caminho. Enquanto você estiver aí oferecendo o mal como resposta ao mal que veio, Jesus fala, se alguém te dá um tapa, oferece a outra face. Ou seja, você vai oferecer uma outra face, não um tapa de volta. Eu ofereço outra face dizendo, olha, eu não vou te bater. Tem um vídeo, gente, mas que vídeo lindo, que lindo. É lindo pela pureza. Tem um... Mas assim, são dois rapazes, mas um ele tem síndrome de Down e o outro não. Você vê que são irmãos ali, ou primos, alguma coisa assim. E eles vão fazer uma brincadeira. Eles têm que jogar, acho que a garrafinha para cima, a garrafinha cai. Se a garrafinha cai certinho, você tem direito de dar um tapa no rosto do outro, né? E aí o rapaz ele joga e acerta. Ele foi lá e deu um tapa. Não deu um tapa agressivo, não, sabe? É visível que era uma brincadeira. E ali o rapaz que, né, com síndrome de Down, ele joga a garrafinha, a garrafinha cai. Aí o outro rapaz dá o rosto para ele dar o tapa, né? Sabe o que ele faz? Ele vai dar um beijo. Que lindo! Não, sabe aquele vídeo assim? Eu já vi, revi, né? Até tem o meu afilhadinho que eu amo que também tem síndrome de Down. O amor verdadeiro, a pureza, né? Mas assim, o vídeo nos mostra a forma que a gente tem que agir. E naquele momento, sabe quando você olha e diz, ah, agora ele vai dar um tapão, né? Porque ele deu um... Ele foi lá e deu um beijo. É isso que Jesus nos ensina. Se você conseguir achar esse vídeo aí no YouTube, deve achar fácil. Mas é lindo. Toda vez que me vem ele, eu assisto. E é belíssimo. Porque nos ensina aquilo que Jesus está tentando nos ensinar aqui. Então, e ali ele coloca, se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o teu manto. Se alguém forçar a andar um quilômetro, caminha dois. Pois dá a quem te pedir, não vira as costas a quem te pede emprestado. Aqui Jesus está dizendo, olha, se coloca como alguém que oferece. Se coloca como alguém que oferece, que cuida. É o pedido do amar, né? Ame o outro, mesmo quando ele não está na melhor condição de ser amado. É bonito isso. Tem uma frase que eu gosto de usar, já usei aqui e volto a usar. Me ame quando eu menos mereço, pois é quando eu mais preciso. Então, que a gente possa aí, né? Oferecer a moeda do amor. Ao invés de oferecer a moeda do ódio. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.